Olá, está no ar mais um Tretas na Onda, aqui pela Onda Digital. E hoje nós vamos conversar com ele, que é pré-candidato a deputado estadual, Wilker Barreto. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar podendo ter essa conversa branca aqui. O senhor é vereador, deputado estadual, é economista. Onde o senhor tira férias? Em Maués ou Canutama? O Maués tem praias muito bonitas, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer Maués, não tive a oportunidade de conhecer Canutama. Mas eu posso dizer para você que me assiste aqui que Maués tem uma das melhores... é tipo a Odessa do Chão. É só beleza natural, uma cidade muito bonita. Tem político que tira férias? Tem que tirar, lógico, tem que tirar. Todo mundo, né? É um ser humano. Eu tenho família, eu tenho um filhinho de 3 aninhos, eu tenho de 1 aninho, eu tenho esposa. A vida na política é mais corrida, mas tem que ter um momento para a família, não tem jeito. O senhor é economista. O que o senhor acha pior? O preço da gasolina ou o salário mínimo? Olha, a gasolina sobe, aumenta a inflação e isso diminui, obviamente, o poder de compra. Se nós tivéssemos os custos de energia e gasolina mais para baixo, o dinheiro renderia mais. Os asfaltos de Manaus, tem alguns que estão bacanas, tem outros não. Quem o senhor convidaria para dar um rolezinho, na verdade, dar uma caminhada, uma corrida, o Amon ou o Rodrigo Guedes? Olha, eu acho que os dois são bons parceiros. Eu conheço o Amon, conheço o Rodrigo Guedes. Exerce um papel importante, a oposição, ela tem o seu papel, sua importância, ou seja, eu também não tenho como, apesar de ser deputado estadual, eu estou acompanhando o asfalto a Manaus porque tem recursos do Estado. Tanto é que eu recebi com muita dificuldade a relação das ruas e encaminhei a todos os vereadores. E nesse sentido, eu acredito que a Câmara Municipal contribui muito para poder fazer o funcionamento da cidade. Tá certo. Bom, o mundo dá voltas e o 014 também, aquele ônibus, né? Quem o senhor convidaria para dar uma volta com o senhor no 014? É a Joana Dark ou a Alessandra Campego? Olha, eu acho que a bandeira da Alessandra, que se destacou muito importante como secretária de Estado, ou seja, eu tenho uma boa relação com a Alessandra e acredito que a Joana poderia levantar mais as bandeiras, por exemplo, como foi a questão da minha emenda, a emenda de contra a mulher. Na LDO, infelizmente, ela votou contra, né? Bom, o bairro Tarumã, ele é lindo, né? Lá tem rios, tem várias coisas. Inclusive, pessoas, às vezes, são encontradas amarradas. O que o senhor acha que está faltando para a segurança do Amazonas? Investimento, né? A segurança pública é muito mais do que botar cavalete nas esquinas. É recurso, é aporte, é instrumento, é aparelhamento. Não adianta parar aqui dois guardas na esquina se não tiver uma veaptura de apoio. O cara vai assaltar na moto e como é que ele vai correr atrás? Então, o que nós temos que ter é investimento em segurança pública, que, infelizmente, não existe. Política de segurança pública é muito mais do que cavalete na esquina. Agora vamos para o bate e volta, Lula ou Bolsonaro? Olha, eu sou Simone Tebet. Henrique Oliveira ou Wilson Lima? Pô, entre o Henrique e o Wilson, porra, eu fico com o Henrique. Márcia Siqueira ou Joelma? Rapaz, eu gosto da voz da Márcia Siqueira, olha. É linda, né? Poxa, ela é muito boa. Tucumã ou Pupunha? Tucumã, fácil. Um xiscaboquinho, não? Fácil, fácil, eu gosto muito. Isso aí, eu quero agradecer a sua participação aqui no Treta das da Onda. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, estamos à inteira disposição, tá? Obrigado. A você aí de casa também que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Tretas da Onda. Não deixa de seguir as redes sociais da Rede Onda Digital. Até a próxima. Tchau!